Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Janotti e começamos com os destaques de edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Uberlândia sobe uma posição e segue entre as 30 cidades mais procuradas para abertura de franquias no país. Prefeitura começa período de doação de mudas para propriedades rurais via agendamento. E ainda, mais de 5 mil torcedores assistem ao clássico entre América e Atlético no estádio Parque do Sabiá. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia continua alcançando posições de destaque em rankings nacionais. O município subiu uma posição e aparece na 22ª colocação no mais recente ranking das 30 maiores cidades em crescimento do número de unidades de franquias. Divulgado na última semana pela Associação Brasileira de Franchising, a ABF. Além disso, é o primeiro de Minas Gerais em abertura de franquias, ficando à frente de Belo Horizonte. E o sétimo considerando somente cidades do interior do país. Em junho deste ano, no levantamento anterior publicado pela ABF, o segundo maior município do estado estava em 23º na listagem nacional e era o segundo de Minas, atrás da capital mineira. Com a nova colocação no ranking, Uberlândia apresentou uma proporção de novas franquias abertas na cidade superior a de sete capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Manaus. Os dados mais recentes da ABF, que retratam o cenário do primeiro semestre de 2023, indicam que Uberlândia tem 1.157 franquias. Houve um crescimento de 4,5% se comparado ao levantamento anterior da própria associação, que apresentava números referentes ao primeiro semestre de 2022. Prefeitura começa período de doação de mudas para propriedades rurais via agendamento. Em mais uma ação de estímulo à arborização da cidade, conduzida de forma responsável e consciente, a Prefeitura de Uberlândia iniciou nesta segunda-feira a doação de mudas especificamente preparadas para plantio em propriedades rurais de Uberlândia durante o período mais chuvoso do ano. Para retirar as mudas, é necessário que o interessado agende horário junto à equipe do Horto Municipal pelo telefone 3213-6676. O Horto preparou 70 mil mudas apenas para atender exclusivamente à zona rural de Uberlândia nesta época do ano. Mas o atendimento da população que reside na zona urbana segue normalmente, assim como a produção de mudas voltadas para as ações de paisagismo e jardinagem dos equipamentos públicos. A expectativa é distribuir cerca de 130 mil mudas para diferentes públicos, incluindo as mudas usadas em paisagismo e jardinagem. O número de mudas doadas para cada interessado depende da extensão da propriedade, podendo cada kit variar entre 10 e 50 mudas de espécies variadas. Com o dia e horário agendados pelo 3213-6676, deve-se apresentar no momento da retirada a escritura ou comprovante de compra e venda do imóvel rural e o documento de identificação do proprietário, CPF ou RG. O Horto Municipal fica na Avenida Benjamim Magalhães, sem número, no bairro Tiberi. Proprietário, não perca tempo e busque suas mudas. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Esta é a Júlia, uma deficiente auditiva que, quando precisava de um atendimento médico, enfrentava uma situação crítica. Como ser entendida? Como explicar sua dor? Mas agora isso mudou. A Prefeitura de Uberlândia criou o Mãos que Conectam, um programa que oferece tradução em libras. Com isso, pessoas como a Júlia são entendidas e muito bem atendidas em todas as nossas unidades de saúde. E também em todos os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura. Todos mesmo. Basta apontar a câmera para o QR Code, que a tradução será simultânea e em tempo real. Aqui, nós nos colocamos no lugar do outro. Obrigado. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais é incluir, é fazer bem. Giro de notícias No último sábado, mais uma vez, o estádio Parque do Sabiá foi palco de um grande evento esportivo, o Clássico Mineiro, entre América e Atlético, válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida reuniu 5.700 torcedores e terminou em empate, em 1x1. Assim como aconteceu em outros grandes jogos realizados no local, o estádio Parque do Sabiá foi bastante elogiado por dirigentes, torcedores e organização. Além disso, a partida ainda arrecadou alimentos em decorrência da meia entrada solidária, que serão doados por meio de parceria com a Prefeitura de Uberlândia. Em junho deste ano, o estádio, considerado o nono maior do país pelo ranking da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, recebeu público superior a 34 mil pessoas na vitória do Atlético sobre o Cruzeiro por 1x0, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, em abril, mais de 23 mil pessoas assistiram no estádio ao empate por 1x1 entre Palmeiras e Tombense, válido pela Copa do Brasil. O Busão Social está de volta ao bairro Shopping Park nesta segunda-feira. O atendimento pelo Serviço Itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será realizado até sexta-feira, na rua Julieta Oliveira Jordão, ao lado da Unidade Básica de Saúde da Família, a OBSF Shopping Park 1º. Entre os serviços disponibilizados estão cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família, orientações para obter benefício de prestação continuada, carteirinha do idoso interestadual, entre outros benefícios. Não perca tempo e aproveite. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.